Em uma reunião por web conferência, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, apresentou a prefeitos das 21 maiores cidades do estado e representantes de 20 associações de municípios as medidas a serem adotadas a partir desta quinta-feira, dia 11 de março, para tentar conter o avanço do número de casos de covid-19. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e outros parlamentares também participaram. No fim de semana, ficarão em funcionamento apenas os serviços e atividades considerados essenciais. Além disso, durante toda a semana, será proibida a venda de bebidas alcoólicas com consumo no local das 9h da noite às 6h da manhã, para evitar acidentes e mais procura pelos hospitais. A partir de sexta-feira, dia 12 de março, até o próximo dia 19, deverá ser reduzido o funcionamento de uma série de atividades, com limite de ocupação em até 25% e com horário de atendimento ao público restrito, das 6h da manhã às 11h59 da noite. No transporte coletivo, haverá limitação de 50% da ocupação de cada veículo. Continuam proibidos o funcionamento de casas noturnas, a realização de shows e qualquer outro tipo de aglomeração de pessoas. Também fica prorrogado o destacamento de 500 policiais exclusivamente para a fiscalização das medidas sanitárias previstas no decreto. Um ano após o surgimento dos primeiros casos no estado, Santa Catarina enfrenta o pior momento da pandemia. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, quase 32 mil pessoas estão infectadas com o vírus e em tratamento. Só nos primeiros nove dias de março, já foram contabilizadas 674 mortes por covid-19 no estado. A taxa de ocupação das UTIs para adultos é de 99,1%. Dos 47 hospitais com leitos do SUS para adultos, 41 estão lotados. Durante a reunião desta quarta-feira, o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, destacou a importância do trabalho coordenado do governo do estado com os municípios para garantir a aplicação das vacinas e também para fazer a previsão de insumos necessários para o atendimento dos pacientes. O governador ressaltou que as medidas adotadas pelo estado não impedem que os gestores municipais adotem ações mais restritivas na regional de cada um. O prefeito da capital, Jean Loureiro, mostrou preocupação com a situação dos hospitais e com o número de mortes na Grande Florianópolis e solicitou reunião exclusiva com o governador para discutir medidas mais restritivas para os 22 municípios da região.